Olá a vocês, meus amigos das redes sociais, estou aqui diretamente do setor Santa Ediviges, em Senado Canedo para apresentar para você essa linda opção de moradia, eu tenho 1 minuto e 5 para apresentar para você essa unidade pessoal, temos aí uma casa com piscina, são 3, 4 senosuites, 120 metros de área construída temos aqui a garagem bem ampla, como você pode estar observando, cabem tranquilamente dois carros temos essa sala com pé direito alto, a iluminação toda em LED, a sanca rebaixada aqui a nossa esquerda, nós temos aqui, olha só, o quarto suíte, olha o acabamento desse banheiro pessoal e aproveitando pessoal, você que não é inscrito no meu canal, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com novos pessoas temos o segundo quarto, ali à frente o terceiro quarto, aqui nós temos o banheiro social que atende também a área aqui da frente temos essa cozinha maravilhosa pessoal, então recapitulação, 3 quartos sendo um suíte 120 metros de área construída em 300 metros de lote, com essa área gourmet maravilhosa aqui, olha espaço bacana de sol, ficou interessado? Vem falar comigo, porque eu pessoal, quero ver você de casa nova